Olá, tudo bem? Bom, antes da gente começar a falar sobre alguns conceitos básicos de música, como intervalos e alguns outros A gente precisa falar sobre como foi criada essa divisão de notas Pelo menos, quem começou a fazer experiências com essa coisa de dividir essas notas aí Foi um matemático, exatamente, Pitágoras, né? Há muito tempo atrás, Pitágoras que fez essa divisão, né? Ele pegou um monocorde, né? Que é um instrumento, acho que vou tentar mostrar aqui do lado É um instrumento super básico, que é uma caixa de ressonância Monocorde, quer dizer, um fio, né? Uma corda Então o que ele fez? Ele pressionou esse monocorde no meio Deu um som de oitava, que significa a mesma nota, um pouco mais aguda Depois ele fez com frações Então ele apertou ali no dois terços, deu um Sol, né? O que era um Dó, a primeira nota, ficou um Sol Depois ele pressionou três quartos, o dedo ali, ficou um Fá Então que seria uma quinta e uma quarta, respectivamente, falando aí Pra quem entende um pouco de intervalos Foi o que deu origem à escala diatônica Ou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que conhecemos, né? Então Pitágoras foi importante pra fazer essa divisão aí Na escala conforme conhecemos Já o nome dessas notas Não foi o Pitágoras que deu, não Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda Você vai estar ajudando esse canal a poder atingir mais pessoas Dá aquele like e joinha pra nós também Caso não tenha gostado, também pode dar um não gostei Só me fala porquê, pra eu melhorar, tá? Pra ficar um pouco melhor de acordo com o seu gosto Um grande abraço Tá? ! zwei ffe... Obrigado.